Com o número regimental, declaro aberta a 16ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no corrente ano de 2012. Conceda a palavra ao doutor Luiz Tomi Matos, secretário, para a leitura da ata da sessão precedente. Ata da 17ª sessão extraordinária realizada em 31 de maio de 2012, presidente do senhor ministro Ayres Brito, ausente de cada momento do senhor ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Aprevoado o seguinte processo, ação direta de constitucionalidade, referendo em ação cautelar e questão de ordem, agravo regimental e o recurso extraordinário com agravo. Consulto os senhores ministros sobre o conteúdo da ata, declaro-a aprovada. Comunico prazerosamente a presença neste plenário dos alunos do curso de Direito da Faculdade 7 de Setembro, Fortaleza, Ceará. Centro Universitário do Triângulo de Iberlândia, Minas Gerais e Faculdade Atenas de Paracatu, Minas Gerais, estando a todos as boas-vindas deste Supremo Tribunal Federal, fazendo votos para que essa permanência entre nós seja de real proveito técnico e cívico. Senhores ministros, recebi da Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmem Lúcia, Ministra Carmem Lúcia, a comunicação de vaga de ministro substituto naquele tribunal que sua Excelência preside, o Tribunal Superior Eleitoral. Diz-se sua Excelência, tendo em visto o disposto na linha A do inciso I do artigo 119, combinado com o parágrafo 2 do artigo 121 da Constituição Federal, comunica a vossa Excelência a existência de uma vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, decorrente da posse do ministro José Antônio Dias Toffoli, no cargo de ministro efetivo. É o texto do ofício subscrito pela ministra Carmem Lúcia, presidente daquela Casa Especializada de Justiça Eleitoral, Casa Superior. Vamos proceder à eleição do ministro substituto e eu designo como escrutinador o senhor ministro Luiz Flux. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Glauco Obrigado. Obrigado. Temos oito votos, Sr. Presidente. Primeiro voto... Sr. Ministro Lewandowski, é o ministro substituto do Superior Tribunal Eleitoral na vaga do ministro Dias Toffoli. Estamos colhendo o voto de V. Exª. O escrutinador será o ministro Luiz Fux. Segundo a Constituição, a forma de investidura no cargo é eletiva, é por eleição, portanto, mediante voto secreto. Nove votos, Sr. Presidente. Nove votos. Nove votos, agora vamos. Primeiro voto, ministro Rosa Weber. Segundo voto, ministro Rosa Weber. Terceiro voto, ministro Rosa Weber. quarto voto, ministro Rosa Weber quinto voto, ministro Rosa Weber sexto voto, ministro Rosa Weber sétimo voto, ministro Celso de Mello oitavo voto, ministro Rosa Weber e o nono voto, ministro Rosa Weber então são oito votos para o ministro Rosa Weber e um voto, ministro Celso de Mello então eu declaro eleita ministra substituta do superior tribunal eleitoral a ministra Rosa Weber cumprimento sua excelência desejo pleno êxito em suas novas funções naturalmente após a devida posse e certamente vossa excelência prestará o melhor do seu talento cultura, devoção à causa pública vocação para a magistratura inclusive a magistratura eleitoral ali é a casa da democracia representativa sobretudo e este tribunal por certo tenha subido a honra de participar deste ato de eleição de vossa excelência muito obrigada presidente E aí